A paz do Senhor, o povo de Deus Esse que vos fala é Marcos Rogério Estamos aqui mais um em Chama para as Nações E hoje eu queria falar um tema muito interessante Quem sou eu quando estou orando? Eu queria ler com vocês Mateus capítulo de número 6 E o versículo 5, 6 e 7 que diz assim E quando orares não sejas como os hipócritas Pois se compras em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade eu vos digo que já receberam seu galadão Mas tu quando orares entra no teu aposento Fechando a tua porta Ora teu pai que está em ocorre E teu pai que vê secretamente te recompensará E orando não useis de vã repetições Como os gentios que pensam que por muito falarem Serão ouvidos Jesus fala sobre três tipos de pessoas que vão orar Ele fala os hipócritas que eram os fariseus Ele fala dos gentios e ele fala dos filhos Os fariseus Eles aqui estão orando em pé na sinagoga Porque eles querem ser vistos pelas pessoas Então eles querem orar Receber algo de Deus Mas na realidade eles não querem Deus Eles querem os aplausos das pessoas Então é mais ou menos assim Eles iam para a igreja pedir coisas para Deus Que nem aqueles filhinhos pequenos Iam lá querer os brinquedinhos de Deus Porque na realidade ele quer buscar Deus Para alcançar as coisas Que na realidade essas coisas são os seus verdadeiros deuses Então Deus era só uma espécie de catapulta De trampolim Para eles alcançarem os seus objetivos Só uma espécie de papai noel góspel Então Jesus falou Não seja como esses Que só vem me buscar Porque quer coisas Para mostrar para os outros As coisas que eu dei Ele quer Deus Ele quer buscar Deus Para ganhar casa Para ganhar carro Para ganhar porta aberta Para mostrar para os outros Que eles têm aquelas coisas Jesus já falou Essas pessoas já receberam a recompensa Não sejam como gentios Porque os fariseus eram pessoas que Acertavam os 613 mandamentos do Pentateu Então eram as pessoas rigorosamente certas Jesus diz Não seja como elas E como Jesus fala Não seja como as pessoas certas Porque essas pessoas que se dizem certas Só querem ser de Deus Não seja como gentios Que eram pessoas declaradas Que eram contra a lei Mas quando eles cometiam os seus pecados Eles queriam pagar a Deus Como que eles queriam pagar a Deus Mais ou menos assim Ele pecava e dizia Hoje eu vou ler 5 capítulos a mais da Bíblia Eu vou jejuar Eu vou em todo culto Então ele quer fazer uma coisa boa Para pagar o seu pecado Para se sentir menos culpado Jesus disse Não seja como esse Porque o seu pecado Você não vai conseguir pagar O seu pecado Ele é impagável E Jesus pagou na cruz Você tem que se arrepender Você tem que consertar a sua vida Coloca a sua vida no altar Não é porque você agora Vou pagar o meu pecado para Deus Não Você não vai pagar Vou trabalhar para Deus agora Não, não, não Não seja como os hipócritas Os fariseus Pessoa rigorosamente certa Mas que busca as coisas de Deus Não seja como o gentio Rigorosamente errado Mas que as coisas de Deus Aí ele fala Terceira classe de pessoas Quando você quiser orar Entra no teu quarto Fecha a porta E ora teu pai E se ora teu pai Porque você é filho Terceira classe é filho Filho não busca o pai Para receber coisa Filho é dono da herança Mas você está fazendo campanha Para receber o que já é seu Efésios 24 Ele te abençoou Com toda sorte de vista Na região celestial Você está fazendo campanha Para ganhar o que é seu Vem na igreja Não, não Ele quer que você cresça Porque Galatas 4 1 Em todo o tempo Que o filho é menino E nada difere de um escravo Mesmo sendo ele Senhor de tudo Você é herdeiro E está se comportando Como mendigo Você vem na igreja Buscar coisas Fazendo campanha Para receber o que é seu Não, não Você é filho Entra no teu quarto E fecha a porta Ei Entra no teu quarto E fecha a brecha Você está orando Com o quarto Dentro do quarto Com a porta aberta E se a porta está aberta O que está dentro Pode sair O que está fora Pode entrar Você é filho Você conhece o pai O filho não pode se alegrar Com as coisas Que faz o pai chorar Você não pode rir De piadas Que amarram O coração de Deus Assiste programas Que Deus chora Quando vê você assistindo Você acessa Esse site pornográfico Que está ofertando Lá para aqueles caras Contribuindo com o financiamento Da pornografia E você vem dizer Que ama Deus Entra no teu quarto E fecha a brecha E aí você Depois que entrar no quarto Ache o secreto do quarto Porque dentro desse quarto Seu pai está oculto Então vai ser O seu pai oculto E você no secreto Dois invisíveis Se relacionando Pai e filho no mesmo quarto O quarto fala de intimidade Toda intimidade Exibida é pornografia Não adianta nada Você orar e sair Tocando trombeta Que você orou Isso é pornografia espiritual Você fala que passou A madrugada orando Você acabou de Exibir a sua intimidade Com Deus Você teria coragem De falar num púlpito Ou numa rede social Que você fez no quarto Com a sua esposa É claro que não E por que você fala Que o seu momento Íntimo com Deus É seu e Deus Ninguém precisa saber É oculto É no porta fechada Ninguém na rede social Facebook Precisa saber Que você está orando Está no monte orando E fazendo pedido Você está indo para o monte Mentira Você já recebeu Sua recompensa Oração é você Com Deus Porta fechada Eu não estou falando Daquela assembleia Orando junto Eu estou falando Para você Nunca expondo A sua intimidade Isso é feio Você vai para o monte Todo mundo sabendo Você já tocou Para a cidade inteira Já colocou Na rede social Isso é feio Ninguém precisa saber Esmola Jejum E oração Ninguém precisa saber É intimidade Sua e Deus Ei Entra no teu quarto Fecha a tua porta E teu pai Que vê em secreto Vai te recompensar Você não entrou lá Por causa da recompensa Você entrou lá Por causa do seu pai Como você entrou Por causa do seu pai Ele te recompensa Os fariseus Queriam a recompensa O gentil Queria a recompensa Mas não queria o pai Mas você Vai entrar lá Para se encontrar Com o seu pai E ele por bondade E ele por graça Porque te ama Vai te recompensar Porque você não entrou lá Por causa das coisas De Deus Você entrou lá Porque você está preocupado Com o pai Então quem é você Quando eu estou orando Quem sou eu Os meus filhos pequenos Eles chegam diante de mim Para pedir coisas E eu sou pai Eu dou Mas quando você é um filho maduro Você não entra para pedir coisas Você entra e fala Pai, o que você quer Está precisando de alguma coisa Pai A nossa oração Revela a nossa maturidade Quem é você Quando você está orando E quem sou eu Quando eu estou orando Você é um fariseu Você é um gentil Ou você é filho Se você é filho Se comporte como filho De Deus Se comporte como filho E Ele 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 Te recompensará Amém? Fica essa palavra Espero que ela tenha te ajudado Envie para alguém Clique Se inscreva no canal Toca no sininho aí Amém? Glória a Deus E que Deus possa te abençoar E não se esqueça Que você nasceu Para estar em chamas Para as nações Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho